Música Raul, você tem um minuto? Tenho Me falaram que você vai colocar vinil aqui Vou, essa é a ideia Não, mas vai ser demais, vai ficar muito feio Assim já tá bonito Eu sei, mas na verdade eu não tenho tempo pra fazer de outro jeito Bom, número dois Número dois é o balcão Olha só, ele tá ocupando a parede toda E a gente precisa de espaço pra poder expor os produtos Tá, eu vou pensar em outro lugar pra ele Bom, eu acho que desse lado aqui podia ser a parte das camisas Tá bom Tá bom? O que mais? Número três, porque você tá contando um, dois, três É, eu esqueci o terceiro Eu esqueci o número três, é Você tem mania de listar tarefas Número um, número dois Ah, já sei, lembro Número três, ai, ferrou Agora vai ficar pior ainda Paciência, por favor O que foi? Ô, sogro, eu tava falando desse painel Qual? O Raul quer cobrir com vinil Mas eu acho melhor não Não Ah, não, não Eu falei ontem e sabe por quê? O motivo é bem simples Pra colocar o vinil aqui Seria preciso fazer uma costura Não poderia colar, ia soltar rapidinho Número dois, esse balcão aqui ocupa muito espaço Precisa tirar e passar pra cá Tem razão A família inteira surgiu pra dar ideia Pra reclamar, emitir opinião Ele tava ali O problema era que ele tava impedindo a circulação nesse ponto aqui Bom, então traz ele aqui mais pra trás Tá, que máximo, Renan É só isso, Raul Por que você se incomoda tanto quando a gente... Me incomoda porque todo mundo tá aqui dando palpite Foi o bobo aqui sozinho Não Que arrumou tudo isso E de repente chega todo mundo falando Não, não, deixa eu terminar Eu fico irritado porque eu fui a pessoa Que desde o início investiu na loja E eles nunca apareciam Pra me ajudar Tem que aceitar sugestões Lorena, Lorena Ele disse que não vai colocar mais Ah, e agora ele ficou chateado? Então vai fazer, vamos embora Porque ele sabe o que tá fazendo Então não vem com esse papo De que só agora vocês aparecem pra me ajudar Não começa com esse papo Bom, esse projeto é dele, do Raul Desde o início O coitado tava lá Tentando arrumar tudo E a gente só dando palpite Então eu resolvi defender o menino E dizer Família, a ideia foi do Raul Deixa ele fazer do jeito dele Eu tomei partido mesmo Bom, pra mim, na minha opinião Todas Todas as ideias do Raul foram muito boas Não, mas é só a nossa opinião Eu sei, eu entendo Eu sei que cada um Tem uma ideia de como A loja tem que ficar, mas Se eu for atender a família inteira Eu não vou terminar nunca Vamos Valeu, gente Estamos muito ocupados com esse caminhão Mas hoje as meninas têm uma apresentação Antes do jogo de beisebol Já tá tudo preparado Eu reservei um quarto privativo pra família E a gente vai fazer uma surpresa pra Lorena Tá bom, Eike? A minha mãe tá comigo Tá bom, eu canso vocês Pra cá Estão prontos? Sim, filho Beleza E agora? Temos bem a hora pra terminar, hein? O bolo vai aqui O bolo, hein? Os balões mais pra lá, Laura Eu mando uma mensagem Quando a gente tiver Tá bom, manda mensagem A Lorena não sabe de nada, né, filho? Não, não tem a menor ideia Ela não sabe que a gente tá aqui, né? Não, não sabe Mas, gente, cadê... Cadê o Raul? Tenha boas-vindas Uma das nossas líderes de torcida Vai, Camila! Você viu meu pai? Não, ele tá... Ele tá com a... Ele tá bem, meu amor Tá por aí Mas ele veio pra ver as meninas Ele tá vendo, não se preocupe Tá bom Eu tô muito orgulhosa das meninas Porque a apresentação delas Foi um grande espetáculo Lorena, deixa que eu levo A sua mãe e o seu pai Vem, filha Mãe... Vai com o seu pai Seu pai vai te levar Eu vou com ele Vai com o pai Ele sabe onde o pai tá Parecia que a Lorena Tava percebendo Que tinha alguma coisa acontecendo Eu tive que revelar A primeira parte da surpresa Eu tenho uma surpresa pra você Você vai arremessar A primeira bola do jogo Ai, não é justo Não é justo Faz um século Que eu não arremesso Meu Deus Aqui, ó Arremessar a primeira bola De um jogo de beisebol Profissional Sempre foi um grande sonho pra mim E foi incrível o Raul ter ajudado A realizá-lo Vai, mãe Foi demais Meu Deus Munhoz Munhoz, até parece E o que você achou? Eu tava tão nervosa Eu achei que eu fosse acertar o dente de alguém Não, você arremessou muito bem Foi super bem Mais ou menos E cadê os meus pais? Estão sentados ali Eu coloquei os dois juntos Tá vendo ali? Tavam vendo você Não, eu não vi Eu já te levo lá Tudo tá saindo como eu planejei Agora vem a parte mais difícil Levar a Lorena pro outro lado Sem que ela suspeite de nada Quando eu abri a porta Eu vi a família inteira Foi uma emoção Que eu nem sei explicar Porque Eu nem desconfiei Que ele tava armando tudo isso Te amamos Feliz aniversário Muito obrigada Muito feliz dia, cunhada Ai, querida, muito obrigada Ai, que emoção Só de saber que os meus pais Os meus sogros Que Que a família inteira se reuniu Pro meu aniversário Que Que fizeram uma surpresa tão especial pra mim Significa muito A família É a união A família É o que vem primeiro Eu amo a minha família Faltou eu Bingo, vem pra cá Meu Deus, meu Deus Isso, 16233 Texas Chrome É um incêndio Começou atrás de um dos prédios Meu Deus Era um prédio novo, cara Que droga Eu me assustei porque eu vi um caminhão vermelho Estacionado do lado esquerdo E a minha primeira reação foi tirar ele de perto de lá Foi um dos caminhões usados Cuidado, pessoal Cuidado, cuidado Meu pai já tá sabendo? Não fala pra ele agora Toda essa área é do meu pai O que ele mais gosta de fazer É de comprar caminhões velhos E esse que pegou fogo Meu pai ia vender pra um cliente Na verdade, eu não sei como ele vai reagir Água, água, vai Meu pai chegou O que aconteceu, filho? O Bingo foi almoçar com o filho E o Abel ficou trabalhando sozinho Ele tava lá dentro sozinho Atrás do caminhão E no ponto que ele tava soldando Saiu uma faísca Então ele foi buscar uma mangueira Enquanto ele procurava o extintor Veio uma rajada de vento E começou o fogo Que merda Ai, caramba A pena é que só faltava o pai pintar o caminhão Tava pronto pra pintar E vender Só faltava isso pra mandar pro cliente Mas... Já tinha sido vendido pro Bertar Já tava vendido, é verdade Perder um caminhão Um modelo 2007 Que já tinha sido vendido pro cliente Deixou meu pai bem triste Mas que merda E cadê o Abel? Tá morrendo de medo, né? Infelizmente Com o caminhão e a área que a gente perdeu O prejuízo deve ser de uns 40, 50 mil dólares Ninguém se machucou, graças a Deus Mexer com o caminhão é muito perigoso Eu sempre digo Eles são preparados pra levar toneladas de carga E como a oficina aqui é grande Sempre tem o risco de alguém acabar se machucando Todo mundo pode ir embora O show acabou O que você acha? Gostou? Raul, me diz agora Quanto você gastou nisso? Depois eu te falo Não, não, não É que ainda quero botar umas luzes lá dentro Quanto eles cobraram por isso? Deixa eu terminar a placa primeiro E depois eu te dou a nota Raul, Raul É sério Quanto é que você pagou? Ai, 2.200 2.200? Mas ficou bonito Você tá louco? O que deu em você? 2.200 nisso, Raul Mas é bom pros negócios Eu sei que é importante chamar atenção Fazer o nosso nome ficar conhecido Mas... Tudo bem Raul, eu acho que você podia ter pensado em gastar Gastar com outra coisa Sei lá, investir Investir numa outra coisa Mas esse é um gasto saudável Investimento no negócio No futuro Eu não fui pra Las Vegas e gastei tudo lá Não, meu filho Que isso nem passe pela sua cabeça Eu jamais vou permitir E por favor, de verdade Pros próximos projetos Não deixa de me falar Tá bom Que seja essa a última vez Por favor, Raul Nossa senhora Nossa senhora Uau O relé arrumou tudo Que bonito O que vocês acham? Agora que eu tô conhecendo a loja nova Me dei conta de que tava enganado O Raul é muito detalhista Colocou vários acessórios Colocou luzes no piso Ficou muito bem acabada No início eu não concordei Mas agora que eu vi Fiquei muito feliz por ele ter insistido O cliente ligou Do caminhão antigo Ele veio de Las Vegas, pai Lembra que eu te falei? Sim Ele já tá chegando É isso? Já tá aqui Vamos receber o Vamos cumprimentá-lo Fazer as honras Eu vou na frente Eu vou junto Cuidado, cuidado Ai, eu tô vendo Caramba Que cores bonitas Nossa Bem bonito Olha só, pai Eu queria contar que O cliente Te falei de onde ele é, né? Lembra da cidade? De Las Vegas De Las Vegas Bom, é que O cliente não existe O quê? Como? O cliente não é cliente O cliente não existe, ele disse Como assim o cliente não existe? Então pra quem era o projeto? O Rolando quer te mostrar Uma coisa Vem pra cá Rolando, que segredo é esse? A gente quis fazer algo especial pra você Prestar uma homenagem E aí, gostou? Blue Eagle É lindo Parabéns, senhor Esse caminhão é seu Que emoção É um presente nosso O presente meu e do Rolando É a nossa homenagem Tem fotos suas Dos seus 35 anos na estrada 40 anos na oficina Com sua equipe Com as pessoas Que te amam Lembrança bonita Meu Deus Meu Deus Eu acabei Acabei de descobrir Que os meus filhos Fizeram aquele caminhão Pensando em mim Receber esse presente Dos meus filhos Me deixa muito feliz Por terem pensado em mim Agradeço muito As minhas noras Aos meus meninos Por esse gesto tão delicado Por me enganar Por me enganar Na cara de pau O Anthony E todo o pessoal Da Texas Chrome Eu sou muito grato A todos eles Deus me abençoou Com esses filhos É esse o sentimento Eu sou muito grato Eu sou muito grato Eu sou grato Eu sou grato Obrigado.